Muito bom dia rapaziada, bom dia para geral que está assistindo esse vídeo, boa tarde. Não sei que horas vocês estão vendo esse vídeo, mas hoje mano, acordei muito cedinho aqui em Londrina. Hoje rapaziada, acordei muito cedo, porque mano, eu tenho uma visita muito, muito massa em uma casa diferente, tá ligado? E como eu fiquei responsável para ver a casa nova dos Hunters, eu não pude dormir até mais tarde, eu tive que fazer esse compromisso, tá ligado? E agora a gente está saindo para ir ver uma casa nova, tá ligado? Tomara que vocês gostem, tomara que a casa seja muito legal. E mano, como vocês podem ver, não tem ninguém na casa meu parceiro, acabei de acordar, estou até rouco de... Sabe quando você acorda rouco ainda, você nem falou no dia? Mano, vambora. Vamos pai? Bora Léo. O pai também chegou, olha o jeito que o bicho está. É, tira o corretor, galera. Nossa. Você vai gostar dessa casa, hein filho? Vamos? Essa tem que ser, hein? Vamos ver? Vamos. Bom dia, olha, estou saindo primeiro que o Gabi chegou para trabalhar. Bom dia. Não, saiu ainda. Estou aqui com você. É verdade. Estão no horário. Nego, vamos no bagulho comigo? Partiu. Olha os moleques todos chegando para trampar, ó. Está vendo como que a casa ia movimentar de manhã? Vocês que não veem. Bom dia, bom dia. Mano, você não sabe onde eu estou indo agora, Gabi. Estou indo ver uma casa nova. O próximo lugar que você vai trampar. Quer ir lá comigo conhecer? Ah, eu quero. Então vamos lá, então. Se já não for bom, eu já peço as contas logo. Mano, estou indo agora. Ai, mano. Bonito, né? Como é que estou indo? Móveis, hein? Cara, gatuxa. Ai, mano. Tomara que essa casa que a gente vai ver agora seja massa, tá ligado? Estou gostando muito de ver umas casas diferentes. Outros ares. O que chegou ali agora? Ah, é o Gu? Acho que é. Acho que eles vão na Elite, né? Senão eu ia chamar ele para ir também. Bom dia, bom dia. Chama, meu parceiro. Esqueça tudo. Bom dia, bom dia. E aí, rapaziada. Beleza? E aí? Bom? E aí, mano. Belezeiro? Seguinte, você é que vai mostrar a casa lá? Isso aí. Vamos mostrar uma casa top para você hoje. Chama. Que vai ficar impressionado. É isso, rapaziada. Mano, vem aqui no posto encontrar os caras aqui. Parece que eles têm uma casa muito, muito massa para eu mostrar. Aí meu pai já faz aquele papel de conversar com o cara, conversar com o meu pai. E aí? Olha lá, já joga um arra do meu pai, do meu pai. Chama, estou ansioso. Coloca um gás aqui, senão não vai sair do lugar. Porque eu estava sem nada de combustível. Chama, já pré-passou. Não dá nem tempo de não dar certo. Valeu. Valeu. Chama, rapaziadinha. Estamos indo lá agora. Vamos conhecer essa nova casa aí. Chama, rapaziadinha. Já estou gostando que não é dentro da cidade, tá ligado? Nos condomínios. É no condomínio? É no condomínio. Ah, tá. Top. Chama, mano. Chegamos aqui no condomínio. Olha aí, ó. Que bagulho massa. Vamos buscar a zona. Já estou gostando, hein, meu parceiro. Vamos ver se essa casa aqui vai ser top. Mano, olha o tamanho das casas. Se a casa for mais ou menos assim, vai ser massa, hein? Mano, chegamos, rapaziada. Olha só a frente dessa casa. É isso aqui? Meu pai. Tá, pega, mano. Nervosa, velho. Olha isso. Massa, hein? Você está maluco, velho. Olha, agora eu estou curioso. Vocês estão gostando, né, rapaziada? Esqueça tudo, metrô. Mano, chega aqui. Mano, olha isso aqui. Gado do céu. Rapaz, se eu for trabalhar num lugar desse, eu não perco, né? Se achar o caminho, não. Que massa. E aí, nego? Dá para morar ou não? Nossa, massa, hein? Bagulho louco. Top, né? Deixa eu ver essa frente aqui. Mano, olha aqui que massa a rua. Bonita, hein? Olha isso aqui, rapaziada. E quanto que é alugado aqui? Vai ser caro? Baratinho. Parece ser caro. Deixa eu vir pelas escadas aqui. Que bonito, mano. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Eu vou fazer pra cá E aí 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 tipo, o meu pai vai em casa E aí 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 E aí